Ai, só pra vocês entenderem, clã, acabei de gastar 422 vezes 5, mano, 2100 reais em caixa bravo, mano, vai dar merda, vai dar merda, vai, tô tenso, velho, eu tô tenso, tô tenso, tô tenso pra caralho, 5 caixa bravo, velho, olha as skins que a gente pegou ontem, quem lembra dessas skins que eu peguei, isso aqui é tudo pra sortear pra vocês, não, isso aqui também, será? Ah, acertei pra vocês, isso aqui não, isso aqui é minha, isso aqui é, a partir daqui tudo sujo, velho, 2 mil, mais de 2 mil reais em caixa bravo, pô, é tu que eu quero com o StatTrek aqui, Factory New, velho, por favor, gay, bem! 400 reais virou 26. Vamos, gay, bem! 422 reais virou 30. Por favor! Ah, mano, e é assim que se rasga 2 mil reais em um minuto. Isso aqui foi a melhorzinha, velho, porra, na moral, dá pra abrir mais um, eu quero mais que se lasque, meu saldo, dá pra abrir mais um, eu vou abrir 6, velho, 2 mil, mais de 2.500 reais, velho, papo de 2 mil. Mano, considerando 15% que a Steam catou de mim, na hora que eu vendi as facas, foi papo de 3 mil reais nessa bagaça, viu? Foi papo de 3 mil reais nessa bagaça. Mano, 3 mil reais pra ganhar, 30, 30, 60, 90, 120, 260, vou fazer loucura, mano. Caralho, falta 8 horas pra terminar o sorteio da Huntsman. 8 minutos! Eu estou participando, 8 minutos, velho, 8 minutos vai sortear uma Huntsman fade aqui, velho, eu vou ganhar essa porra, viu? Vou colocar 200 dólares nessa porra aqui, velho, ainda vai recuperar tudo. Usando o cupom sort, vai pra 280, mano, eu vou chegar, vou dar um tiro de 80, na moral, pega a visão, o que que eu vou fazer? Eu vou dar um tiro de 80 pra virar 500, deu ruim, um tiro de a Win pra virar 600. 280 dólares, 200, usando o cupom sort virou 280, porque o cupom sort dá 40% de bônus. Eu vou colocar aqui 600 dólares, porque a gente recupera a porra toda, velho. Flip Doppler. Eu ganhei 80 dólares de graça nessa bagaça, né, velho? 80 dólares de graça. Toma. Pronto. 80 dólares de graça foi pra casa do chapéu. Longe. Agora, 200 dólares nessa porra. Tá lá, caralho! Ah, tomar no cu do gay, bem, velho. Aqui é CS Gonete, caralho. Deu merda pra caralho lá na Valve, deu merda pra caralho. Agora aqui, assim, porra, CS Gonete é o melhor que tem, porra. Porra, mas eu queria Fire Serpent lá na caixa da Valve, velho. Ai, olha aqui o que que a Valve me deu, velho. Gastei 2 mil reais. Mas, mano, 3... Mano, as duas facas que eu vendi na Valve passava dos 3 mil reais, tá? Passava dos 3 mil reais, porque era 2 mil e... 2 mil e 400 mais 1.600. Aí eu vendi rápido por 2 mil e... Eu recebi mesmo 2.500 por aqui. Eu recebi mesmo 2.500 porque eu vendi na encomenda e a Valve ainda tirou 15%, tá ligado? Vamos ver quanto que vale essa faquinha pra ver se a gente recuperou pelo menos o que a Valve taxou, velho. 3 mil. Tá legal, tá legal, tá legal. A gente não conseguiu recuperar tudo, porque a gente depositou aqui no CS Gonete. Tipo, a gente recuperou bem, mas não conseguiu recuperar tudo, porque a taxada da Valve foi nervosa, né? Mas o CS Gonete fez a gente recuperar um valor bom. Fez a gente recuperar um valor bom. Ó, ela tá bem escura. Ó, bem escura. O float dela veio 0.03, um float até que bom. Agora, eu quero saber como que ela tá lá no CS 2, mano. Que essas facas escuras aqui no CS Go e no CS 2 ficaram diferenciadas. Vamos dar uma olhadinha nela lá no CS 2 pra ver como é que ela tá. Mano, csgo.net cupom sorte, hein? Nossa! Olha o playside dessa belezinha. Caralho, gostei, viu? Ficou roxo, né? Ficou um roxo escuro. Ficou muito louco. Isso é louco. Aí sim, hein? Aí sim, hein? Caralho, csgo.net cupom sorte. CS Go Net, eu te amo, porra. CS Go.net cupom sorte. Olha só esse detalhe vermelho nela. Fala se não tá irado esse detalhe. CS Go.net cupom sorte. Esqueça absolutamente tudo. Pra quem não me conhece, eu sou Adriano e sou editor do Saulo já há mais de 3 anos. E se você gostou desse vídeo aqui, corre lá atrás no último vídeo e vai lá ver porque ele é o rei do profite. Vou deixar um trecho aqui, mas vai conferir lá o vídeo completo que você não vai se arrepender. Depositei agora 200 dólares usando o cupom sorte. 200 virou 280. E, guys, o que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar pegar o máximo de skins possíveis aqui, vou vender tudo na Valve e vou abrir caixa de skin de CS GO hoje. E a gente já sabe que as skins azuis lá no CS2 estão doideira, né, mano? Vamos ver o que vem? Se a gente abrir uma assim, como quem não quer nada? Assim, como quem não quer nada. Uepa! Wood, não? 20. Tá bom, tá bom, tá bom. Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma minha. Ai, por que não passaste pra USP de 80 dólares? 18. Tá bom, tá bom, tá bom. Mas se a gente estiver mantendo na casa dos 20, tá coisa linda, véi. Chama, chama! 80 dólares! Chama no Profit! Bora, bora! É a caixinha nova! Caixa Aquarium! Mais uma assim, como quem não quer nada. Mas será que se a gente pegar essa de 4, jogar pra 20 dólares, dá bom? Dá bom! Dá bom! Dá bom! Ok, ok, ok! Estamos tranquilos! O que se a gente pegar ela e jogar pra 20? Assim, como quem não quer nada. Claro que dá, Babito! Claro que dá! Claro que dá! Dei dessa caixinha nova, velho! Caixinha Aquarium! Vamos mais uma! Estou tenso! É! Primeira! Vem Butterflyzinha! Vem Butterflyzinha! Vem Butterflyzinha! Por favor! Fé, 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 fé! Ainda não tá dando pra abrir caixa no beta. Assim que liberar a abertura de caixa lá na Source 2, eu vou fazer o conteúdo pra vocês. Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!